Está gravando. Eu peço a vocês, mais uma vez, que vocês desliguem o microfone, tá bom? Eu opto para vocês colocarem a webcam ligada, certo? Porque fica muito solitário para mim, só eu peço que estou falando para a parede. Então, se vocês tiverem compostas, certo? Eu peço a vocês que vocês liguem a cam para eu ir acompanhando, até porque aí eu vou olhando, vou fazendo algumas perguntas. Sabendo quem está realmente na sala e quem apenas ligou e saiu para comer, para passear, para depois voltar, viu? Certo? Aí eu peço que desligue o microfone e quando for, quando você quiser participar, tirar a sua dúvida, querer fazer uma pergunta ou fazer uma intervenção na aula, aí você liga o microfone, tá bom, Rebeca? Alô, câmbio? Rebeca? Alô, Mayday? Rebeca? Aí você desliga o microfone. Oi, oi. Aqui, aqui. De preferência, deixe a sua cã ligada para que eu não me sinta extremamente solitário nessa aula, viu? Muito bem, gente. Então, boa noite. Nós vamos iniciar a nossa terceira aula falando sobre pedagogia e ambientes não escolares, tá? E nós queremos resgatar nesta aula, no início dessa aula, o que foi a nossa exposição na aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos um resgato histórico da história da educação e como o professor, ele foi visto desde as primeiras civilizações, nas quais podemos testemunhar a presença da educação formal até os dias de hoje. E nós percebemos que a figura do professor, ele assumiu vários papéis na sociedade, certo? E que, no desenrolar do processo histórico da educação, nós fomos percebendo que esse professor, ele que anteriormente era visto como aquele que possuía conhecimento e detinha a arte de ensinar, ele se tornou um profissional especializado. Especializado não somente no conhecimento e na arte de ensinar. Esse profissional, ele se tornou também um profissional que detém hoje um conhecimento teórico sobre aquilo que ele realiza, aquilo que ele executa, certo? Na posição social, de pedagogo, como alguém que passou por um curso universitário, este profissional da educação, ele é mais do que simplesmente alguém que é capaz de ensinar a outros. ele também é capaz de refletir criticamente sobre o seu próprio fazer pedagógico. Ele reflete sobre o seu fazer pedagógico, ele, a partir da sua reflexão, ele aprimora o seu trabalho e, a partir do seu aprimoramento, a partir do aprimoramento do trabalho pedagógico, esse mesmo pedagogo, ele volta novamente, podemos assim dizer, para a francheta, para refletir sobre o seu fazer professoral, para buscar o aperfeiçoamento de toda a sua atividade educativa. Nesse sentido, nós podemos dizer, então, que a figura do pedagogo, ele se encontra basicamente, ele se encontra basicamente em três momentos históricos. Pois não? Boa noite, professor. Boa noite, Lucineide. Tudo bem, minha querida? Tudo. Convido a você a ligar a sua CAM e desligar o seu microfone e, quando você quiser perguntar ou fazer alguma participação na aula, você está convidada a ligar o seu microfone. Está bom, minha querida? Muito bem, obrigada. Ótimo. Então, meninas, o que nós percebemos na história da pedagogia? A pedagogia como a arte e a ciência do pensar para fazer, que é aquele momento da história da pedagogia na qual este campo do conhecimento humano ou esta ciência, que é a ciência da educação, ela vai se destacar como um fazer humano no qual se processa toda uma atividade de reflexão crítica e científica sobre o ato educativo. Uma outra perspectiva da pedagogia é aquela que afirma que o ato de educar ou pedagogo é aquele que possui, que detém a arte de ensinar. Portanto, ele conhece todas as técnicas, todas as metodologias necessárias para desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Além disso, este profissional não somente conhece essas habilidades ou essas técnicas e essas metodologias, mas ele também possui aquele feeling professoral, aquelas habilidades e competências para ensinar. E é tal sorte que podemos dizer que esse pedagogo domina a arte de ensinar. E a outra possibilidade que nós já vimos, que nesse caso é um avanço da perspectiva sobre o pedagogo e é o que nós pretendemos discorrer e defender, é que essa pedagogia é vista como a ciência da educação para a práxis social, a partir da práxis educativa. Observem, de uma práxis social que é oriunda, que é originária, que procede da práxis práxis educativa. E aí observe algo que eu considero extremamente importante. Primeiramente, a palavra práxis. A palavra práxis numa perspectiva pedagógica não é simplesmente uma ação. Certo? O pedagogo, quando ele vai falar sobre a sua ação educativa, a sua ação pedagógica, ele tende a falar a palavra, a utilizar a palavra práxis, porque esta palavra, ela vem carregada, ela vem prene de um sentido muito caro para o pedagogo. Aí tu perguntas, professor, que sentido é esse que repousa na palavra práxis? Então, digo, é aquele sentido no qual apresenta-se uma ação educativa que tem como a sua base uma reflexão crítica sobre o processo educacional. Então, quando o pedagogo fala sobre a práxis educativa, ele está dizendo que ele, antes de desenvolver qualquer atividade educacional, este pedagogo, ele pensa, ele reflete, ele pondera, ele considera a realidade social, econômica, cultural, religiosa do aluno, da cultura escolar, do ambiente escolar, da comunidade escolar, e a partir dessa reflexão crítica sobre todo esse arcabouço histórico, é que ele desenvolve o seu trabalho educacional. e é a partir disto, observem, é a partir dessa percepção crítica do processo educativo, é que esse professor ou este educador, também chamado de pedagogo, ele vai ter uma práxis social. E aí, o que significa essa práxis social? Significa, por igual modo, uma ação pautada em uma reflexão crítica sobre o seu papel na sociedade. O pedagogo, o pedagogo que insiste na sua formação acadêmica e que torna a sua formação acadêmica o elemento basilar de todo o seu trabalho, ele está comprometido com a transformação da sociedade. Este pedagogo, ele sabe que o seu trabalho educacional extrapola, observem, que o seu trabalho educacional extrapola as quatro paredes da sala de aula, extrapola. Ele sabe que o processo educativo, ele tem um poder grandioso de transformar vidas. Ele tem o poder grandioso de colocar ou de oportunizar aos educandos, aos alunos, situações favoráveis ao processo de reflexão crítica sobre o mundo no qual essas mesmas crianças estão inseridas. Certo? Neste contexto, a partir da praxis educativa é gerada uma praxis social. Visto que esse professor comprometido com uma educação libertadora, esse professor comprometido com uma educação formadora de consciências críticas, esse professor ele vai conduzir todo o seu processo educacional para formar no seu aluno uma mentalidade comprometida com a construção de uma nova sociedade justa e igualitária. Isto quer dizer que a partir dessa nova perspectiva do pedagogo, o pedagogo ele se vê vocacionado naturalmente para os espaços não escolares. Ele se vê vocacionado para a educação infantil, ele vê como possibilidade os cinco primeiros anos do ensino fundamental, ele se vê também como que é preparado potencialmente para ser coordenador pedagógico, para trabalhar como gestor educacional, ele se vê trabalhando dentro das estruturas burocráticas do sistema educacional, que seja na esfera municipal, estadual ou federal, mas, digo, e somando-se a todas essas outras esferas do fazer pedagógico, o pedagogo também ele acredita a partir da sua formação acadêmica que existem outros espaços sociais nos quais ele pode ser igualmente importante, que existem outros trabalhos educacionais desenvolvidos na sociedade, espaços educacionais estes que não têm as características da escola, mas que demandam, que exigem a presença de um profissional especializado, gabaritado, preparado para trabalhar a educação para além das quatro paredes da sala de aula. É por isso que, então, dentro da formação educacional de vocês, da educação superior de vocês, essa disciplina se propõe exatamente a abrir os olhos de vocês na percepção de que existem espaços de trabalho para além da creche, para além do CMEI, para além de uma escola pública, para além de uma escola privada. Os sistemas educacionais formais, eles são efetivamente um espaço de trabalho do pedagogo. Entretanto, considerando a práxis educativa como fundamento de todo o trabalho do pedagogo, é aberto de antigo, é aberto diante dos olhos do pedagogo uma gama ainda maior de possibilidades de trabalho como vimos anteriormente, que se apresenta em hospitais, em penitenciárias, em ONGs, em indústrias, em pequenas empresas, certo? Na ABIN, na delegacia da mulher, certo? No CRAS, em hospitais. Vejam, todas essas nomeações de locais não escolares, são exatamente outros espaços nos quais o pedagogo tem a legitimidade de trabalhar na medida em que estes locais também se apresentam como locais educativos. pedagogo a partir da percepção de que o pedagogo também assume um papel social de contribuição para a sociedade, desenvolvendo atividades educativas as mais variadas, a partir dessa percepção, o pedagogo pode também se sentir vocacionado para cumprir a sua missão educativa nessas outras esferas da sociedade. E aí, então, nós temos essas três possibilidades que precisamos pensar. Aí, o texto vai dizer, portanto, o espaço acadêmico de formação do pedagogo no Brasil veio se construindo desde 1931 e contempla a formação de professores em sua totalidade. Não há, nesse contexto, uma atenção à formação do pedagogo que considere a pedagogia como ciência da educação, mas sim como a formação de professores para a educação básica e para a educação infantil. Então, aqui, o texto está apresentando como, predominantemente, o pedagogo tem sido preparado e como ele tem sido visto, ou seja, como professor que vai trabalhar em instituições escolares, tanto na educação básica como na educação infantil. Vai se configurando, portanto, a partir dessa distinção, a formação de professores e a formação de especialistas. Uma fragmentação entre o trabalho didático no interior das salas de aula e o trabalho pedagógico dentro de cada escola que necessitava ser bem dirigida, bem extensionada. Observe, o que o texto está dizendo é que gradativamente, gradativamente, a função do pedagogo foi se percebendo a partir de suas especificidades. Observem, primeiramente, o pedagogo como professor, depois, o pedagogo como formação de especialista, como sendo a especialista dentro do trabalho pedagógico. E aí, observem, dentro do trabalho pedagógico. E quando nós falamos de trabalho pedagógico, é exatamente dentro desse trabalho, dentro dessa especificidade do trabalho do pedagogo é que vai ser oportunizado para eles outros espaços educacionais ou outros espaços educativos para ele trabalhar. Porque, onde existe, por exemplo, onde existe a necessidade de formação de um trabalho, onde existe a necessidade de formação de uma equipe de pessoas para trabalhar, onde existe a necessidade de formação continuada, aí existe a necessidade de uma pessoa especializada para organizar, para planejar, para executar, certo? Para acompanhar todo o processo de formação continuada que pode, de repente, existir em uma empresa. é nesse sentido que o texto vai dizer que o professor ou o pedagogo não é apenas aquele que ensina, o pedagogo é aquele que exerce trabalho pedagógico e esse trabalho pedagógico pode ser de supervisão, pode ser um trabalho pedagógico também de construção ou de elaboração de um curso, de estruturação de trabalhos educativos, de formação continuada ou outros trabalhos relacionados ao processo ensino-aprendizagem. E é dentro dessa característica, é dentro dessa característica que o pedagogo vai encontrando exatamente o seu sentido, a sua razão de ser como profissional que pode trabalhar em outras áreas ou em outros espaços sociais. Então, dentro desse pragmatismo, a tarefa é de formar professores especialistas que são identificados como pedagogos preparados para a prática da docência e da gestão. Tem-se mais um aspecto interessante, o vínculo com a prática na educação formal na escola pública. ou seja, o pedagogo agora também ele é visto como aquele que está também vinculado à educação formal nas escolas que pertencem ao sistema governamental, o sistema público de ensino. Não se contempla a formação institucionalizada com um olhar mais amplo sobre o processo educativo. Libânio que diz, ou seja, Libânio diz nestes últimos anos o que se percebeu é que a formação do pedagogo necessitou nesta formação de uma visão mais ampla da figura ou da utilidade ou da relevância do pedagogo para a sociedade. O pragmatismo utilitarista impregna os cursos de formação de professores e também os cursos de formação de pedagogos e assim vai se construindo a formação do pedagogo que não contempla as suas dicotomias e não analisa profundamente suas possibilidades de enfrentamento e superação. Ou seja, o que o texto está dizendo é que na medida em que determinados cursos de pedagogia dão na medida em que eles dão muita ênfase tão somente a espaços não escolares quando eles trabalham na formação do pedagogo apenas para serem professores apenas o que eu estou me referindo não é desqualificando o trabalho professoral. Eu estou falando em termos de apresentação de outras possibilidades. Então, quando alguns cursos enfatizam o professor, o pedagogo professor, ele está apenas apresentando uma possibilidade. Enquanto que na atual conjuntura da sociedade da qual nós participamos, as possibilidades da presença do pedagogo para realizar o seu trabalho profissional é muito mais amplo. Não é somente a sala de aula. Então, ele está dizendo que na medida em que determinados cursos não oportunizam aos seus alunos um debate, um estudo sobre estes novos espaços no qual o pedagogo pode ser útil e pode realizar o seu trabalho profissional, essas instituições, infelizmente, elas deixam de aprofundar, elas deixam de oportunizar aos próprios alunos de pedagogia situações sobre, situações favoráveis à reflexão sobre o seu próprio papel na sociedade. Pois, observem, quanto mais eu e você, quanto mais nós podemos perceber em quais áreas o pedagogo pode realizar o seu trabalho na atual sociedade, mais podemos perceber o quanto o pedagogo ele é relevante, ele é importante na atual conjuntura, na atual sociedade na qual nós nos encontramos. Certo? Se eu digo, olha, o pedagogo ele é o profissional da educação formado especialmente para trabalhar com crianças. é claro que este trabalho em si mesmo já é de grande vulto. Educar crianças realmente é uma missão considerável, fundamental, é a base da sociedade. Todas as outras profissões elas dependem da figura do pedagogo que vai ensinar as primeiras letras, vai desenvolver processos educativos para aquisição de habilidades e competências matemáticas de interpretação de texto, de leitura e assim por diante. É claro que não podemos dizer que o pedagogo somente ou apenas educa crianças, visto que é um trabalho extremamente relevante. Entretanto, é preciso é preciso que se diga que além desse trabalho extremamente relevante, o pedagogo também ele está no CRAS, na Delegacia das Mulheres, na ABIM, que ele está nas repartições públicas, nas instituições governamentais ligadas à administração, da administração, da gestão educacional, educacional, ele está na gestão escolar, ele está nos hospitais e assim por diante. Então, existe hoje uma gama considerável de espaços no qual o pedagogo se faz presente e é preciso discutir sobre isso, refletir sobre isso, para que os próprios alunos de pedagogia possam, de repente, ser despertados para trabalharem nesses outros espaços educativos que demandam a figura qualificada do pedagogo. Certo? Na medida em que o aluno de pedagogia não discute sobre isso, o campo de visão sobre as possibilidades de empregabilidade desse aluno se torna menor. Se torna menor. E na medida que nós pensamos e refletimos sobre essa pluralidade de trabalhos ou possibilidade de trabalho ou campo de ação certamente que sobre a mente do aluno de pedagogia repousa essas novas possibilidades de intervenção e de trabalho. Bem, nós vamos finalizar esse nosso primeiro momento de aula desenvolvendo essas ideias e na nossa próxima videoaula nós continuaremos desenvolvendo essas informações, esses pensamentos e refletindo um pouco mais sobre esses novos espaços educacionais nos quais o pedagogo ele é elemento fundamental para desenvolver os processos educativos. Até a próxima aula, gente! Muito bem, meu povo, falta apenas três minutos, tá bom? Então, nós vamos... Alô, pois não? Vai voltar de novo? Vamos voltar, tá bom? Então, como faltava dez minutos e tinha um outro slide, eu optei por fechar esse primeiro slide, certo? Para na próxima sessão nós fecharmos o outro slide, tá bom? Então, vamos fechar daqui a cinco minutos e nós voltamos, tá bom? Cinco minutinhos. Tchau,